do caminho verdade e vida. Pois hoje estamos no mês praticamente da consagração de um homem que foi um grande combatente, um grande general um grande braço direito do rei Dom João I na guerra da independência mas também um homem que foi o exemplo da caridade o exemplo da renúncia aos bens da terra e da sua digamos assim, da sua entrega completamente aos pobres e aos necessitados. O povo e agora estamos começamos pela e vamos terminar também assim o povo cantava-lhe cantava-lhe canções e vamos ver que era um português arcaico português da época, cantava-lhe canções e cantava pelas ruas à porta do convento, onde ele depois se recolheu cantava-lhe estas músicas muito populares do rostelo a sacavém nem faz míngua nem ninguém tem semelho ao contestável o contestável hoje contestável era o braço direito do rei era a figura, a segunda figura do Estado era o comandante dos exércitos que lhe prove e que lhe praze o fazermos tanto bem e o resto da populaça repetia e bem e bem isto para dizer que de facto ele era uma figura de combatente um general com 24 anos derrotou os espanhóis nas três batalhas principais atoleiros Aljo Barrota e Valverde mas é um homem que antes já no tempo de Dom Fernando tinha sido chamado ao reino com 16 anos ele ou melhor com 13 anos foi para o Passo Real e com 16 anos foi obrigado a casar foi obrigado a casar ele nasceu em 58 vamos falar com 26 anos ele vai derrotar os espanhóis na batalha do atoleiros mas ele que era uma figura muito ligada à cabalaria era marco avaleiro também pelo rei ainda muito jovem tinha essa paixão mas tinha uma outra paixão ele não queria da maneira nenhuma constituir família queria se entregar ao exercício militar e à defesa do reino que estava em grande perigo por causa da descendência de Dom Fernando não tinha descendência tinha apenas uma filha e essa filha estava casada com o rei de Espanha também Dom João e então Portugal perderia a independência se a rainha ou melhor se a princesa Beatriz que era a rainha com sorte em Espanha se viesse a ocupar o reino porque passaria a ser rei também o Dom João de Castela então ele que não queria ele e outros e outros militares e outros fidalgos que não queriam essa dependência começaram começaram desde cedo a tentar organizar as coisas para oferecer resistência à entrada dos espanhóis é evidente que muitos dos fidalgos da época deram apoio à princesa Beatriz ou à rainha de Espanha e puseram-se ao lado do Dom João de Castela é claro que isso criou uma grande revolução que veio consagrada depois Dom João Mestre de Aviz que também era filho do rei Dom Pedro era um filho legítimo embora não tivesse sido à época o descendente Dom João que era o Mestre de Aviz uma ordem religiosa de Aviz mas está depois também a ordem de Cristo e por aí fora agora este jovem Nuno Álvares que era de facto uma figura muito importante daquilo que ficou conhecido na história como a ínclita geração e vale a pena dizer aqui que foi um dos momentos mais brilhantes de Portugal pois isso vem-se dar a seguir os descobrimentos com uma das figuras nós vamos ver ali ao centro o Dom João I e depois vamos ver a ínclita geração a esposa em baixo só há ali uma mulher é das baixos de baixo o segundo a contar da direita que é Filipe Adlincastre foi aí que começou a ligação com a Inglaterra e depois o acordo que houve que ainda vigora hoje embora é-se vigorar hoje com aquela coisa do mapa cor-de-rosa e etc teve-se um bocado por aqui tanto porque como nós sabemos os ingleses tudo bem gostam de acordos mas desde que seja eles saem para o seu lado e quando é para o lado dos outros fica mais ou menos a coisa assim meio esquecida nós vamos ver em cima o que foi depois o rei descendente que é o Dom Duarte à direita uma figura que pouca gente conhece daquela posição que é o infantão Henrique do lado direito muitos desejavam que o rei o descendente da Dom João I fosse o infantão Henrique mas vejam um foi rei o Dom Duarte que era um bocadinho fraco convenhamos depois o infantão Henrique embaixo daqueles três o da esquerda Dom Pedro que foi segundo alguns estudiosos o melhor ministro dos negócios estrangeiros que Portugal teve na sua história este Dom Pedro que estava a salver na Áustria ou por ali na altura aconselhou o irmão a pagar aos juízes de acordo com a sua produtividade não é? aqui 500 anos depois nós tivemos sempre aí uma ou 600 anos tivemos aí uma sugestão que fosse hoje pago aos juízes também de acordo com isso vejam como ele Dom Pedro estava na época e era uma figura de Estado uma figura importantíssima do lado direito ainda com uma com um capacete de guerreiro o Infante Santo aquele que durante digamos assim as investidas sobre Marrocos foi preso pelos muçulmanos e morreu na prisão havia um acordo proposto pelos muçulmanos para que Portugal entregasse Ceuta em troca da libertação do Infante mas o Infante não foi libertado por oposição era uma uma derrota digamos assim para Portugal e então não foi libertado e morreu no cativeiro portanto são estes quatro estes quatro figuras não é? o Dom Duarte era um bocadinho cantor não era trovador e não tinha grande não tinha grande apetência pelo mando por ser rei de qualquer maneira era um descendente direto e teve que ser mas rodeou-se daquelas figuras importantíssimas o Infante para os descobrimentos o Dom Pedro para as relações com o estrangeiro e o Martírio para o Infante Santo é claro que as figuras que nós os desenhos ou que nós mais ou menos vemos são da época alguns são meio sofisticados Nuno Álvaros nasceu em 24 de junho de junho de 1360 às vezes há coincidências muito curiosas 24 de junho é o dia de São João mas ele não chamou João era filho de Dom Álvaros Pereira Dom Álvaros Pereira era digamos assim o reitor era o chefe da ordem dos hospitalários em 1373 portanto com 13 anos entra para a corte e é obrigado a casar três anos depois com Leonor de Alvim não era um casamento que ele desejasse mas logo aí foi nomeado o escudeiro da rainha logo aí o escudeiro da rainha é claro que isto é antes uns anos da crise dinástica que rebentou em 1383 e 1385 são esta crise que abre as portas à guerra da independência não é que começa não em 73 mas em 93 mas em 94 1394 este este homem não é foi elevado à condição de conto estável porque era o comandante dos exércitos era o comandante do exército na altura a marinha era rudimentar umas barcaças idas que andavam ali a passear pelo sul pelo algarve e tal e pela beira-mar na costa ocidental e é nessa altura que a Espanha procura sul jogar Portugal e cerca Lisboa este este no Novas Pereira tem um papel muito importante no cerco de no cerco de Lisboa porque com alguns homens poucos rompe a frente do exército espanhol do exército castelhano melhor dizendo e consegue uma vitória muito significativa que vai dar digamos assim lugar à sua escolha para contestável que na altura se dizia contestável contestável é evidente que depois há peripécias absolutamente surpreendentes o rei manda porque pensava o rei nessa altura já o rei o mestre Davi que ainda não era rei seria aclamado depois em rei manda que no Novas com o seu pequeno exército era uma coisa da ordem dos mil e poucos homens mas ele foi angariando outros homens ao longo da deslocação de Lisboa para a região próxima da fronteira de Porto Alegre onde se suspeitava que os espanhóis iriam entrar e de facto quando Nuno Álvares já com o seu exército um pouco reforçado chega às cercanias de Porto Alegre perto portanto desta vila desta aldeia chamada Atuleiros ele dá-se conta que os espanhóis já estavam a cercar já estavam a cercar enfim a aldeia de Atuleiros e com o seu exército ele vai ele vai aplicar uma tática que depois vem dar frutos da tática do quadrado que parece-me que não era bem um quadrado que era mais um retângulo e é curioso que essa tática acaba por fazer digamos assim interrotar a cabalaria que era uma força que Portugal não tinha em grande número a cabalaria castelhana os soldados entram em pânico começam a fugir e são feitos muitos mortos mas talvez centenas ou até milhares de mortos do exército espanhol eles apresentavam-se com 5 mil homens Portugal teria 1.500 1.800 homens ou o exército de Nuno Alves e dizem as crónicas que o exército português não teve nenhuma baixa ou melhor nenhum morto naquele combate e começa aí a grande surpresa ou melhor a grande imaginação fértil do povo de Nuno Alves Pereira ter um poder tão grande que estava relacionado diretamente com Deus porque dizia-se era um milagre e os milagres são mesmo apadrinhados por Deus esta batalha de atoleiros não é vai dar depois origem que os espanhóis retiraram reagruparam-se e avançam de novo então já dentro do território nacional no campo de São Jorge ou melhor marcham para o sul em direção a Lisboa e Nuno Alves apercebe-se de que eles vão em direção a Lisboa e escolhe um campo que lhe era muito caro porque ele era um devoto sincero de São Jorge São Jorge é uma figura mítica de cavaleiro e é São Jorge porque também protagonizou grandes rasgos de camararia e ficou muito célebre aquela zona ali perto de Alcobaça no campo exatamente de São Jorge que fica entre os morros alcantilados rodeados de rios para um lado e ribas para o outro e Nuno Alves resolveu colocar ali o seu exército que era constituído por 3 a 5 mil homens os espanhóis avançavam com 30 mil homens os dois exércitos eram comandados pelos reis o rei de Espanha e o rei de Portugal que já tinha sido nessa altura aclamado de Dom João I ora o que é que ocorre havia lealdade no combate naquelas épocas os atacantes avisavam quando atacavam a que horas atacavam etc e então pronto aquilo era mandavam afirmar mandavam dizer informar vamos atacar amanhã tantas horas e tal era uma guerra tipo solnado mas havia essa de um lado e do outro levar aí depois de ter depois de ter sido avisado o nome Alvarez tinha uma visão panorâmica muito profunda de toda de toda a frente de onde se dirigiam os espanhóis e deu-se conta que os espanhóis haviam tropeadeado a informação e começavam a rodear um dos morros para atacar pela retaguarda então nós não podemos esquecer que antes da batalha eles estevem reunidos onde hoje há uma capelinha foi construído uma capelinha já na época que ele mandou construir onde ele se ajoelhava atrás de uma pedra para orar e enquanto não acabassem as suas orações podiam chamá-lo venha depressa estamos quase a ser atacados e não sei o que ele enquanto não não terminava as orações dizia ainda não chegou a hora vão e estejam atentos e teve aquela informação aquela visão de que devia virar o exército e então passou a frente que estava montada para a retaguarda inverteu a posição das tropas e quando o exército espanhol ou o exército castelhano atacou a frente numa técnica que havia onde era abrir a frente deixar que entrasse a cavaleria depois a cavaleria ia entrar atacava os cavalos com lanças os cavalos aliás não é só com lanças porque ele também mandou construir previamente umas paliçadas à retaguarda com troncos de árvores onde só passava um homem os cavalos não podiam passar e de maneira que quando os cavalos chegavam ali com as lanças eles atacavam os cavalos os cavalos caíam ou mortos ou caíam feridos e depois era a confusão generalizada e de facto essa confusão generalizada fez com que os peões portugueses os soldados apiados atacassem o exército e foram muitos milhares de mortos o exército entrou em debandada 30 mil homens o rei teve que fugir ele andava o rei espanha andava também um pouco abalado fisicamente estava um pouco doente e foi dono Álvaros que perante aquele massacre que estava a ocorrer deu ordem às tropas para pararem para deixarem que os soldados inimigos pudessem retirar à vontade sem o constrangimento de serem mortos então aí mais se mais se acreditou que ele tinha um poder divino que ele tinha um poder divino mas na sequência desse combate tremendo ele com as suas tropas perseguiu o exército espanhol e foi entrar o exército castelhano foi entrar em castela até chegar a Malverde Malverde está aqui no meio mas devia estar embaixo Malverde foi a última batalha ou melhor a última batalha da guerra da independência a partir daí os espanhóis nunca mais nunca mais se meteram ou melhor nunca mais resolveram embora estivessem ameaçado algumas vezes voltar a Portugal mas nunca mais se meteram embora só em 1413 ou 1421 é que foi assinada a paz foi assinada a paz entre a Espanha e Portugal este por Portugal por São Jorge era o grito porque ele era de facto um devoto de São Jorge é muito é muito frequente hoje ainda vermos aparecer em trabalhos mediúnicos vira para ser um espírito montado num cavalo branco é como era conhecido São Jorge São Jorge que era Jorge na altura não era santo cavalgava num cavalo branco ainda hoje quando aparece com muitos dos seus colaboradores ele aparece com o cavalo branco a cavalo em cavalo branco e atemoriza os espíritos inferiores que estejam à volta da enfim da sala ou perturbação ou perturbando aqueles que estão na sala e aparece tal cabareiro de São Jorge montado num cavalo branco é esta digamos assim a postura de Nuno Alves sempre antes das batalhas sempre antes passa um tempo um tempo muito importante nós vamos ver numa parte final da nossa apresentação vamos ver uma mensagem que Nuno Alves Pereira trouxe até nós em 2011 e vamos ver a explicação como é que Deus se mete nessas coisas pensávamos nós pensávamos nós mas em realidade o que é que ocorre o que é que acontece nestas guerras nós vamos encontrar depois Joana d'Arc também em em França a protagonizar aquela libertação e a digamos assim a colocação do rei verdadeiro de França no trono que lhe custou depois mais tarde também ser traída e ser morta na fogueira da Inquisição muita gente não percebe como é que isso acontece e Deus permite isso mas sabemos hoje que Joana d'Arc era Judas reencarnado Judas depois de dez reencarnações dez reencarnações veio para protagonizar o combate por Jesus e pelas forças do bem mas acabou traída como eu tinha traído Jesus acabou traída pelos que ela apoiou e condenada pela Inquisição à morte então nós vamos ver que a fé e a guerra tem às vezes tem às vezes grande relevância na condução dos combates vai dizer daqui a pouco porque a fé galvaniza imaginem quando foi a batalha aqui do Bussaco da guerra da restauração as tropas portuguesas estavam a frente rompeu-se aqui no Bussaco os franceses entraram pelo meio da coisa e os soldados estavam em pânico para fugir então um sacerdote um sacerdote pegou-lhe no estandarte nacional avançou em direção aos franceses e essa a ação do sacerdote com o estandarte nacional galvanizou os soldados que fecharam a frente e de seguida os exércitos que era o nosso e o inglês os exércitos derrotaram os franceses que tiveram que recuar embora não na guerra mas naquela batalha do Bussaco portanto a fé às vezes faz com que as pessoas se galvanizem se não sejam e aliás por experiência própria eu sei disso quer dizer há situações em que ocorre há situações em que o ocorre porque tive um camarada meu também oficial que também fez o mesmo arrancou sozinho e foi morto porque ninguém foi atrás dele portanto há essas duas coisas às vezes galvanizam outras vezes enfim as pessoas encolhem-se porque não é brincadeira e ela era tinha um relacionamento humano tanto fazia ser com os seus homens com os seus soldados como com os soldados inimigos depois da refrega terminar ele tinha um tratamento cordial um tratamento humano tinha um tratamento humano então é um exemplo também porque hoje em dia não se vê muito não se vê muito isso logo de seguida deste final da guerra da independência ele era nomeado pelo rei para fazer a reorganização do exército português no Novos Pereira foi dono de uma parte muito significativa do país porque cada batalha que ele ganhava o rei dava-lhe umas províncias doava-lhe umas províncias e na certa altura tinha muito mais terras do que o próprio reino do que o próprio reino e vem depois na fase da mudança para a condição de frado para a condição de religioso de devotado aos pobres ele vem a distribuir tudo o que tinha para os pobres o que não é nada fácil não é porque hoje em dia o que a gente vê passado não sei quantos anos o que a gente vê é que as pessoas quanto mais têm mais querem de repente às vezes quanto mais têm mais querem de repente o tombo é maior do que aqueles tivessem um bocadinho de menos mas enfim então ele entra numa fase de apostolados chega a uma certa altura e diz pronto estou cansado e já não já não estou para estas coisas vou dedicar-me a outra parte entretanto a esposa também faleceu ele ficou sozinho e então resolve aderir havia várias ordens do mendicante nós pensamos que a ordem do mendicante é a ordem de São Francisco de Assis não é verdade havia várias ordens do mendicante ele vai ele vai depois aderir aos carmelitas exatamente para o convento do Carmo mas mas também eram mendicantes que mendigavam mendigavam e ele mendigava para dar aos pobres e tratava dos doentes há episódios incríveis do tratamento dos doentes quase como a Rainha Santa que também produzia verdadeiros milagres entre aspas porque não há milagres um milagre é uma regulação da lei a lei de Deus é perfeita não precisa ser alterada nem precisa ser modificada nós é que não conhecemos toda a extensão da lei e como não conhecemos aquilo que a gente não entende diz que é milagre dizia que é milagre o Espiritismo hoje vem desmistificar um pouco isso então ele passou a dedicar-se de facto à bendicância ao peritório e à doação aos pobres e aos doentes é claro que era uma figura de Estado era das figuras maiores mas figuras maiores do reino de João I da ínclita geração e portanto o rei não podia permitir e intervia tentando convencê-lo que não podia era uma vergonha para o reino ele não podia andar a pedir não podia andar a pedir aí chegou o rei a propor diz-me quanto é que precisas para as tuas obras de caridade e o reino dar-te-á não queira pedir-te na rua pedia de porta em porta é claro que ele isto é o Convento do Carmo não é? é o Convento do Carmo hoje parte ainda está em ruínas mas ele recolheu-se ao Convento do Carmo onde pontificavam os frades da Ordem de Caramelo da Ordem de Caramelo a ideia que as carmelitas a que pertencia também Lúcia mais tarde que eram uma clausura total e então não podiam sair não podiam ir para lado nenhum mas ele ele tinha aquela inclinação para a caridade tinha aquela sonho de fazer a caridade aos pobres aos miseráveis que havia muitos nós vamos ver por exemplo no tempo da Rainha Santa que os pobres se juntavam junto ao Palácio do Rei e ela lá fazia aquelas fornadas de pão para lhes virar e aqueles aqueles sinais da rosas do pão essa coisa toda aqui também era a mesma coisa sabiam que ela era um homem devoto que era um homem bom que era um homem caridoce então iam todos lá para o Caramelo para o Convento do Carmo para realmente para realmente pedirem pedirem ou receberem a sopa que ele que ele confeccionava ele próprio confeccionava e distribuía então vejam como o povo na sua sabedoria e na sua simplicidade o vai tratando nesta altura o grande todo lo deu do rosteiro e depois era o refrão nem faz mingo nem ninguém tem-se olheiro ao contestado que lhe prove e que lhe praze o fazer-nos tanto bem e toda a gente dizia e bem e bem o rapaz o rapaz da cobertura que morre e cai para trás vejam agora os episódios que o povo contava das suas intervenções magnéticas das suas curas que morre e cai para trás já não vai à sepultura que outra vez vive o rapaz e o conde lhe fez bem e bem e bem o mal daquela alfaiata a grão dor do lopo afonso não lhe chega aos corações que o conde santo lhe os guarda e tudo por fazer bem e bem e bem é uma trova popular a filha de joana esteja que tirou que afinou por não mamar ao do moinho do cubo que afinou por se afogar vivendo o conde também e bem e bem quer dizer acabou por ressuscitá-los a gente tem algumas ideias de não provavelmente não tinha morrido coisa nenhuma estariam em estado coma como Lázaro ou como a filha de a filha de Nair e bem quando está bastante cobrir-nos com o vosso manto com o vosso manto de galos defendido dos maus e faça-nos muito bem e bem e bem a corte e o povo é claro que o povo tinha uma adoração especial pelo Nuno Alvarez pelo Frei nessa altura já Frei Nuno Alvarez mas toda a corte tinha um respeito considerável tinha um respeito impressionante é claro que quando o rei insistiu para que ele não andasse a pedir a mendigar ele acabou por aceitar mas fazia a sopa na mesma mas durou pouco tempo adoeceu gravemente há um episódio deixa-me só contar um episódio a certa altura quando viram que que Nuno Alvarez já estava velhote embora para aquela época hoje já não há muita gente chega a essa idade e já passa para dizer que aumentam a idade da reforma e então mandaram espalhar que iam atacar a Ceuta de novo e ele já velhote disse não enquanto estiver em perigo uma parte qualquer do território do meu país eu estarei disponível para o rei para ir lá na armada e então alguém disse mas contestável já está velho já não já não tem força e ele agarrou numa lança agarrou numa lança e disse enquanto eu enquanto eu for vivo defenderei a minha pátria e lançou a lança dizem que a lança voou por várias do carmo até chegar cá baixo ao rio e as pessoas disseram bolas que afinal o homem ainda tem muita força fez constar que Nona Álvaros embarcaria nas caravelas para irem defender Ceuta e só por isso os marroquinos muçulmanos desistiram de atacar Ceuta aliás Ceuta hoje é espanhola mas mesmo nos estandartes de Ceuta etc as esquinas de Portugal continuam a vigorar e há muitas ruas ainda com o nome de Portugal etc mas estávamos a dizer que ele deixou a sua mendicância fazer a sua sopa passou a fazer a sopa com o dinheiro que o rei lhe dava com produtos que o rei lhe dava e adoeceu gravemente no dia ele sempre pedia para lhe serem rezados os salmos e para ir fora e no dia em que se aproximava a morte toda a corte o rei os príncipes etc visitaram-no e diz-se que de facto quer o rei quer Dom Duarte que seria o seu herdeiro o abraçaram comovidamente choraram até que ele expirou até que ele partiu para o mundo espiritual uma demonstração de carinho de amizade de amor que o seu rei e os seus príncipes lhe dedicavam e o respeito afinal que a Portugal lhe merecia é verdade que esta figura só acaba por ser beatificada nos anos 20 salvo ele no século passado por Bento XV e depois santificado em 2009 pelo Papa Bento XVI é claro que a sepultura dele a sepultura dele era um digamos assim um lugar de reunião de muita gente mais os pobres mais os pobres nós não podemos esquecer que Dom João I inverteu a fidalguia aqueles que foram apoiar o rei de Castela foram destituídos dos seus títulos honoríficos e muitos populares que apoiaram muita gente do povo que não era da fidalguia mais nobre foram elevados à condição de fidalgos e houve uma inversão no reinado de Dom João I dessa situação social mas passou a ser digamos assim um corrupido de gente uma peregrinação muito grande à sua sepultura e ele passou a ser considerado o santo popular demorou estamos a falar mais quase 600 anos a que lhe fosse reconhecido o seu valor enquanto cristão e enquanto caridoso enquanto homem generoso e depois de ser na igreja aquele que lhe servia com certeza ser considerado como Beato I Beato Nuno de Santa Maria e depois São Nuno Álvaro Nuno São Nuno de Santa Maria não São Nuno Álvaro ele era o 18º filho daquela família enorme não eram todos filhos da mesma mãe mas eram filhos do mesmo pai Dom Álvaro Álvaro é claro que Cavaleiro de São Jorge é também muitas vezes identificado no Novas Pereira embora São Jorge o Cavaleiro fosse aquele por quem ele sentia uma grande devoção vamos pensar o nosso o nosso João de Brito era uma figura muito muitíssimo bem vista quer na Índia quer em Espanha e na Índia em Espanha e era grande devoto de São Francisco Xavier São Francisco Xavier também foi foi um grande missionário na Índia não foi martirizado na Índia mas foi um grande missionário na Índia então vamos agora ver a mensagem que ele nos enviou que ele nos trouxe melhor dizendo em 2011 exatamente numa reunião mediúnica que fizemos aqui na nossa associação meus queridos irmãos a história dos povos analisada em seu conteúdo e deslocalizada do seu contexto pode levantar dúvidas sobre os signos de Deus quando atos piadosos e de combate pelo bem se estribam em atos de violência e de guerra variedíssimas vezes a liberdade das nações conseguida através de luta e combate libertadores consitam os responsáveis à manifestação pública da fé e à súplica ao Deus dos exércitos pela proteção e apoio para a vitória sobre os adversários não é lógico um tal procedimento humano não podia ter a intervenção divina um protecionismo por uma fação das suas criaturas porque Deus é a causa primeira de todos e de todas as coisas todavia é verdade que essa fé essa súplica foi muitas vezes poderoso motor de grandes vitórias muitas delas geradoras de progresso material e moral não vamos encontrar por exemplo no final da segunda guerra mundial o maior surto de progresso que se arrestou nos últimos séculos como é que sobre as ruínas sobre as ruínas da guerra se levou a cabo o plano Marshall que foi um plano de auxílio aos países europeus nós fomos dos poucos que não recebemos esse plano porque nós tivemos indefinidos a nossa posição foi indefinida durante muito tempo havia aquela dúvida se éramos para os alemães se éramos para os aliados e os aliados depois acabaram por invadir os Açores e obrigar-nos a ser quase por eles mas o plano Marshall não fez não fez parte Portugal não fez parte desse plano Marshall foi um plano de recuperação económica industrial etc dos países da Europa e que levaram a um surto de progresso que nós hoje temos um pedaço distante dele nas guerras sempre mobilizaram ou seja sempre movimentaram as grandes indústrias evidentemente movimentaram com interesses dos países mais poderosos hoje manda a Alemanha na Europa não foi preciso pegar em tanques para tomar os países atingiram o mesmo objectivo para outros meios e os americanos que de facto foram o grande motor desse progresso e que com certeza tiveram também tiveram também os seus benefícios embora não tivessem as destruições no seu território as destruições foi no território do combate que foi na Europa mas vai à verdade jamais nosso criador poderia tomar partido de nossas determinações porque não seria justo aprovar uns e desprezar outros como é lógico um tal procedimento humano não podia ter intervenção divina mas vai à verdade jamais nosso criador poderia tomar partido das nossas determinações como lemos há pouco em todo o desenvolvimento da vida se sente a sua presença omnipotente e omnipresente em sua bondade infinita e por isso mesmo nada escapa à sua lei devereis pois devorçar-vos sobre a história da terra e buscar as grandes lições que ajudam à evolução no rumo de despertar para o mundo novo que se aproxima o mundo da regeneração queridos amigos venho até vós para vos enviar ânimo coragem fé e mais trabalho que os tempos estão chegados não pode ser frase feita que a hora é de separação das águas tão pouco pode ser forma de nos colocarmos na melhor posição porque tal não vai depender de nos julgarmos senhores da verdade mas sim dependerá da ação de cada qual na prossecução das orientações que o nosso mestre nos deixou independentemente da responsabilidade que a cada qual respeita no cumprimento das obrigações que a vida física impõe não se pode esquecer que a vida verdadeira é espiritual e por conseguinte deveis ponderar sobre o serviço a dois senhores que acaba sempre pendendo para o senhor da matéria como se fosse a parte mais importante da vida os tempos chegados ou a separação das águas não se compadecem com as desculpas sempre presentes para justificar a oposição das coisas da terra em detrimento das coisas do espírito temos procurado trazer até vós orientações para a vida espiritual procurando despertar-vos para as responsabilidades de agir em consonância com os parâmetros da crença que abraçastes o mesmo a dizer com a nossa doutrina espírita mas tenho que vos dizer irmãos que orgulho preconceito muitos de vós insistem em viver em práticas e atitudes de todo incongruentes e muito pouco exemplificadoras das orientações do nosso mestre Jesus precisais de meditar sobre o vosso trabalho espiritual no caminho da evolução a chegada a este lado da vida tem acarretado grandes surpresas para muitos irmãos que integraram os grupos espiritistas é preciso uma meditação urgente integrada necessariamente com as condições sociais e religiosas atuais que cumprirá a fazer ao espírita como proceder quando se aproxima a passos largos ou regressa esta pátria de todos nós para quando o testemunho do trabalho dedicado em nossa seara de acordo com as condições pessoais e familiares certamente a guerra meus caros é agora pessoal contra os sentimentos íntimos contra as hesitações contra o orgulho que tantas vezes alimenta as ervas daninhas na seara do senhor que cada um assuma esse combate de aperfeiçoamento de destruição dos vendilhões que polulam e que tantas vezes afetam nossa seara ou toda a seara perdão nossa casa nossa instituição esta casa de amor e esperança vai crescer mesmo apesar dos invigilantes trabalhadores que vão sendo parte de forças de grande inferioridade todavia precisamos todos nos entregarmos essa urgente tarefa esta nossa povoação de amor desta esperança saída das trevas da idade média precisa de todos e chegou a hora de todos tomarmos consciência do trabalho a fazer por nós tereis a ajuda a nossa presença constante o nosso apoio pois também nós precisamos de vós para levar por diante a nossa tarefa Jesus confiou-nos esta parte da seara vamos dar as mãos para que a sementeira produza a 100 por 1 vosso irmão agradecido Nuno Álvares mensagem psicografada em região 19 de maio de 2011 na sede da associação social cultural espiritualista de visão bom perguntar-se assim agora podemos dar assim mas afinal também está aqui na associação do Nuno Álvares Pereira hoje nós vamos sempre à procura de causas distantes para que hoje esteja em marcha outra hipopeia das descobertas há uns anos atrás o nosso companheiro rebelo João Cabelo do Brasil esteve em Portugal era o administrador do Banco do Brasil em Portugal e nas férias que passou no Algarve na Ponta de Sagres num hotel ele contou que certa vez estava adormitado num quarto fronteiro ao mar à Ponta de Sagres sentiu assim meio adormecido que bateu-me à porta e o filho pequenito chegou à porta e abriu quando abriu a porta não estava ninguém mas João Cabelo que é hoje um espírito dedicado no Brasil como sempre foi João Cabelo olhou e viu ancoradas no mar junto à Ponta de Sagres várias caravelas de 500 é uma visão espiritual e aproximando-se como veem nos painéis pintados sobre a época sobre as viagens de Vasco da Gama etc ele viu aqueles homens vestidos marinheiros da época e à frente tinha um e dizia assim estamos de volta a Portugal fomos há muitos séculos levar a mensagem da fé a mensagem do Cristo às terras do Brasil estamos de volta para trazer de volta essas mensagens consoladoras aos povos transviados da Europa e nós vamos ver que realmente a Europa está muito distanciada mas mesmo muito distanciada dos ideais do Cristo nós acompanhamos historicamente a partir da guerra dos 100 anos a guerra dos 30 anos dessas guerras que foram sempre enchendo a vida social dos séculos 17 século 18 século 19 e nós vamos encontrar um distanciamento quase absoluto das coisas religiosas a partir da Primeira Guerra Mundial é uma fase crítica aquele primeiro quartel do século 20 é uma fase crítica é a fase da implantação em Portugal do regime comunista em 1910 é um regime materialista perseguição generalizada a todas as outras religiões e não foi na União Soviética ou melhor na Rússia depois transformada em União Soviética porque essa surgiu em 1917 em outubro depois curiosamente das aparições de Fátima mas nós vamos encontrar um período gravíssimo de perseguições religiosas e ainda por cima na Primeira Guerra Mundial o comportamento das forças em presença acabou por distanciar as pessoas da religião a Igreja não resolvia nada a Igreja não ajudava a parar a guerra a Igreja não ajudava estava dominada estava digamos assim maniatada pelas forças políticas pelas forças políticas da Europa forças materialistas e a saída da Primeira Guerra Mundial é uma saída materialista os espíritas foram praticamente todos obrigados a fugir a partir de 1910 de Portugal mas na Europa foram varridos completamente o espiritismo nasceu em França nasceu na Europa Kardec era uma figura professor Riveiro era uma figura topo da cultura europeia não era da cultura francesa era da cultura europeia falava sete línguas dava várias matérias era professor de várias matérias tinham conhecimentos profundíssimos de magnetismo e depois veio a relacionar o magnetismo com a vida espiritual e a tratar do magnetismo espiritual e portanto era uma figura a França os cientistas durante todo o final do século XIX dedicaram-se a estudar a pesquisar a investigar tudo aquilo que era do mundo espiritual pois com a guerra tudo desapareceu e foi proibido os espíritos praticamente desapareceram foram remetidos a guetos e acabaram por desistir como em Portugal acabariam por ser também perseguidos até 1917 quando é fundada a Federação dos Espíritas Portugueses curiosamente também desapareceu rapidamente e depois em 1926 quando surge a Federação Espírita Portuguesa que depois em 1949 acaba-se a proibir e todas as casas espíritas fechadas em Portugal portanto há uma perseguição materialista atroz uma perseguição materialista em 1917 teoricamente Cidão e o Pais acabou com a perseguição religiosa mas a perseguição veio por outros meios veio por outras formas e continuou portanto foi tudo muito escondido os ensinamentos de Jesus interpretados em Espírito e Verdade interpretados em toda a sua profundidade foram pura e simplesmente banidos foram esquecidos foram deturpados e nós chegamos a esta fase do 25 de Abril com um desconhecimento quase generalizado das coisas do Espírito falamos de 1953 até 1974 quando esteve em Portugal proibido o Espiritismo e na Europa continuou a ser mais ou menos pouco aceito basta dizer que para que um congresso França como foi o congresso mundial em 2004 fosse realizado os espíritas tiveram que organizar uma empresa comercial para poderem ser autorizados a fazer um congresso não me consta que em outras circunstâncias tenham que fazer essas empresas mas lá foi obrigatório fazer isso embora tenham outras intervenções como é o caso dos sinais religiosos dos muçulmanos etc das burcas e daqueles véus e tal que proibiram mas como há dúvida é que é uma sociedade materialista embora se diga cristã ou se diga protestante ou se diga evangélica mas é uma sociedade materialista que aliás nós pôs-nos sempre à frente das coisas sempre à frente das nossas atividades as coisas da matéria as coisas do corpo e não nos preocupamos minimamente com as coisas do espírito nós estamos a chegar a uma fase é que a crise a crise não é financeira a crise não é econômica é esmagadora maioria dos portugueses não baixam os salários é uma ilusão de comunicação social ah mas ganham mal é isso é outra conversa o salário mínimo em Portugal é um terço da Alemanha é metade da Grécia e a Grécia também é um país complicado é quase metade é mais de metade da Espanha e portanto quer dizer nós vivemos com os euros e os outros também vivem com os euros naturalmente que nós temos uma posição menor que os outros mas a crise é moral a crise é de fé a crise é de espiritualidade e como a crise é de espiritualidade não tem solução à vista não tem solução à vista não há uma preocupação da maioria como é evidente podem haver minorias que estejam preocupadas mas a maioria não está minimamente preocupada com o que vai acontecer espiritualmente mas vai todos os grandes impérios caíram todos os grandes impérios caíram e caíram sempre numa fase nós vamos encontrar o Egito caiu na fase da corrupção generalizada a Grécia caiu numa fase de corrupção generalizada o Império Persa o Império Meda caíram na fase da corrupção generalizada Roma caiu na fase da corrupção generalizada e nós não aprendemos com a história o Império Austro-Húngaro e por aí adiante o Império Porciano caíram numa fase de corrupção e nós hoje notamos é uma coisa geral dizer que o grande problema é a corrupção geral porque nós temos sempre o hábito de dizer que a corrupção olha olha os corruptos mas nós não olhamos para nós que se nos propuserem pisar a lei pisamos não vemos aí pessoas dizem quer na fatura não quer nada dessas coisas e toda a gente é prejudicada porque a maior parte das pessoas recebem o IVA e não o pagam ao Estado não pagam ao Estado os vendedores não pagam ao Estado e portanto depois passamos nós todos por dificuldades porque não há dinheiro que chegue para pagar os salários aos funcionários depois não há porque o rendimento não é aquilo que poderia ser e deveria ser se houvesse solidariedade em todos nós então a crise é moral a crise é espiritual não faças aquilo que não queres te façam a ti mas nós não temos isso em presença nós só não fazemos se não pudermos se não acertamos o passo ao outro se a gente não puder ah mas quando o outro nos quer acertar o passo há aqui no rei que estamos todos já aí no inferno então é uma postura moral é uma postura espiritual que não existe a maior parte de nós me desculpem se eu exagero mas a maior parte de nós sai logo para casa e amanhã é como era ontem não mudou e nós vimos de vidas em vidas aquilo que nós somos quando voltamos à terra é o que nós éramos não mudamos nada nós já temos a nossa maneira de ser o nosso feitinho o nosso caráter a nossa personalidade que ninguém nos impõe porque há famílias que têm vários filhos as personalidades são diferentes os caráteres são diferentes a evolução moral é diferente porque nós já trazemos detrás de outras experiências aquilo que nós éramos aquilo que nós continuamos a ser a pessoa que tem o hábito de mentir já mentia que tem o hábito de se drogar já se drogava a pessoa que tem o hábito de se alcoolizar já se alcoolizava embora felizmente muitos nascem já com hepatite e não podem beber eu vejo às vezes no outro dia uma coisa curiosa um indivíduo com diabetes diz o abédico o médico diz assim não pode tocar no vinho não pode tocar no álcool não senhora eu decidi que pelo menos dois copos de vinho a cada refeição eu bebo olha beba disse-lhe o médico beba depois não se queixe porque o álcool provavelmente significativamente o diabetes é claro que a pessoa tarde ou cedo entra em coma diabético faz qualquer brincadeira além de outras coisas que não pode também abusar e não pode abusar porquê? porque chegou a hora de provar que tem que resistir às tentações da carne e não resiste mas quem diz isso diz outras coisas as doenças que nós em qualquer fase da nossa vida apanhamos são reflexos do passado podem ser provas podem ser provas não voltes a fazer vai e não voltes a fazer não foi o que Jesus aconselhou a muitos daqueles que ele acorou é agora sim agora vai e não voltes a fazer então nós temos que resistir a determinados hábitos que nos são prejudiciais mas esses hábitos nós já trazemos do berço quantos nascem com asma porquê que nascem com asma porquê que nascem com asma porque desencarnaram com ela isto é com o efeito do tabaco com o efeito às vezes que tem a ver com outras vidas anteriores com o efeito dos locais onde trabalham havia vários indivíduos aqui nas minas aqui de de cana senhorim as minas nas minas com energia nuclear com aqueles e então morreram por causa disso eu ainda assisti alguns que quiseram justificar-se na tropa na tropa apanharam lá umas gripes umas pneumonia e tal mas trabalharam 30 anos ali naqueles naqueles fornos nos fornos em em cana senhorim portanto quer dizer a gente tem que ter atenção a isso ter cuidados também os patrões às vezes não têm esses cuidados não usam as máscaras não usam as prevenções tudo bem etc mas tanto faz tanto faz apanharem as doenças e depois trazerem-as como aqueles que não respeitam aquelas condições mínimas de cuidados com os seus trabalhadores também voltam da mesma maneira também voltam igual os que veem miseráveis muitas vezes são os ricos poderosos que não saberam administrar os bens que lhe foram dados em benefício daqueles que precisam não choca a ninguém que o indivíduo tenha 20 mil milhões 40 mil milhões 50 mil milhões e ganhe mais 20 mil milhões desde que esse dinheiro seja aplicado para ajudar as famílias a viver a viver o melhor possível a terem condições de trabalho ideais etc podem ganhar tudo desde que o apliquem a seguir são os bons ricos que sabem administrar os bens parábola dos talentos é muito clara Jesus a falar e os teus 10 olha apliquei esteis aqui mais 10 bom servo passa para a direita e tens mais mais tratado foi Jesus que avisou isso desde que o aplique em benefício daqueles que mais necessitam então é esta preocupação que a gente deve ter com a nossa vida conforme o nosso Nuno diz que devemos vigiar que devemos preparar o nosso Nuno Alves Pareira não é do Catulá mas é o nosso Nuno e é bom que a gente pense que onde houver trabalho onde houver trabalho eles estarão há tempos nós conseguimos ter notícia porque alguém viu de um dirigente de um centro de um mundo distante aqui e nós achamos estranho porque porque de facto naturalmente esse dirigente deveria estar na sua casa naquela casa que ele levou a alma que ele fundou e lá estar e surpreendemos e perguntamos um companheiro nosso muito mais enfim à frente de nós na sua caminhada como é que é possível que esse irmão esteja aqui e ele dizia assim ele está onde houver trabalho onde houver trabalho ele vai estar onde não houver trabalho pois ele não pode estar onde não houver trabalho ele não pode estar o trabalho é um trabalho profundo nós temos que saber porque é que qual é o trabalho hoje pouca gente se recorda que o livro dos espíritos tem a pergunta 935 é das poucas que eu sei de cor e então diz lá que o trabalho mediúnico é o momento em que nós encarnados nos podemos aperceber que aqueles que partiam nossos amigos nossos familiares se não esqueceram de nós é claro que há a tendência para a gente ter a curiosidade de saber isto saber aquilo saber aquilo saber aquilo então os jovens gostam muito de saber se vão ser felizes se vão ter um casamento de coisas se vão ter ricos se vão ter empregos etc mas nós devemos fazer por merced que a ajuda nos chega às vezes a gente fecha as janelas como é que pode entrar ao ar fresco não entra ao ar fresco e dizem mais que é o momento em que os nossos familiares nossos amigos encarnados têm consciência de que nós encarnados não nos esquecemos deles ora se não houver se não houver a possibilidade de nós participarmos nos trabalhos mediúnicos com essa intenção de ver ah este é nós não gostamos nada olha eu quero falar com o meu pai não chama ninguém se ele puder falar vem falar de surpresa olha espera aí já vem aí o seu pai e vem um espírito fala num médium diz meio dúzia de coisas triviais a pessoa fica surpreendida ah e a ver não é a ver não é pode não poder vir um espírito para se comunicar mais ou menos vai lá é um espírito normal antes de um ano não tem condições para se comunicar através de um médium é a aproximação de um aparelho que não é nada que não lhe diz nada não é o corpo que ele tiga é um corpo diferente é uma vibração que tem que ser preparada mas agora podemos ouvir nas reuniões podemos ouvir determinadas coisas que só nós saibamos e é aí que nós consideramos que eles não se esqueceram de nós que às vezes nos vem dar alguma notícia fazer algum aviso que nós não estamos muitas vezes atentos a isso o que queremos é estamos predispostos a saber uma coisa a perguntar uma coisa e aquilo faz com que nós estejamos com as janelas fechadas e às vezes não percebamos disso então é este trabalho que tem que ser feito um trabalho de esclarecimento um trabalho de orientação um trabalho de abertura de horizontes para que a gente corrija para que a gente ganhe força interior e fé para podermos mudar a nossa vida e é mudar enquanto é tempo porque olhem que dizem os espíritos que no ano 2025 começam a reencarnar espíritos da alta envergadura nós ainda estamos a tempo de corrigir o nosso percurso de aprender as coisas do espírito e começar a pôr em marcha dentro de nós e na nossa vida porque não vamos fazer parte daqueles espíritos que cá estão ainda que não muito evoluídos e dizem que estarão no ano 2060 mais de 200 mil espíritos já em patamares de evolução maior porque a terra vai mudar para o mundo de regeneração Nuno Alves fala aqui nisso fala nisso nesse mundo de regeneração e aí muitos ficarão de expiação e provas para poderem ser os alunos daqueles que vêm ser mestres vêm ser os professores do mundo de regeneração mas os 6.500 milhões de encarnados e mais os 15.000 milhões de desencarnados aí a esmagadora maioria vai ter que emigrar e não é preciso o primeiro-ministro pedir ou mandar porque vai ter que emigrar mesmo para outros mundos do nível em que se fizeram tal como Adão e Eva recalcitraram contra a lei comeram a maçã teimaram em calcar a lei e tiveram que ir para outra escola para outro mundo para outra morada da casa do pai e é isso que vai acontecer e é esse convite que nos estão a ser feitos mudem modifiquem-se reformem-se interiormente enquanto é tempo porque os tempos estão chegados nós andamos a ouvir isto há muito tempo mas agora estão mesmo mesmo é à porta quer dizer à porta não é no dia 31 de dezembro não à porta é mais de umas dezenas de anos mas a terra vai dar uma volta muito grande e nós estamos a ver os cataclismos os terremotos os marmotos os tsunamis ou o que é que é isso os desastres de toda a natureza toda não é aí e olhem o que os espíritos avisam não vai abrandar não vão abrandar o avião caiu lá no meio de umas casas e muita gente ficou frida e quando já tem morrido porque não vão no avião e morrem por cair o avião mas morrem porque o avião cai de cima das pessoas e isto descarrilamento e por aí fora vai aumentar aluirmente de terras não é como agora aconteceu num comboio lá não sei onde que as terras aluíram como é de carrilu e isso vai aumentar significativamente então vamos meditar que hoje quisemos prestar homenagem a Nuno de Santa Maria a Nuno Novas Pereira e daqui que agradecemos a sua ajuda a sua presença que é constante embora embora tenho que dizer de uma forma discreta e não se apresentando como o salvador do mundo mas como um simples trabalhador da seara de Jesus ele considera-se mesmo um colaborador devemos dizer que é um mentor não é um trabalhador assim qualquer um guia de ninguém é o meu guia é o guia dele não é um mentor que vem dá as suas mensagens participa com forças organizadas do Exército Azul para dissipar as trevas que às vezes nos rodeiam e procuram fazer-nos cair na caminhada e fazer-nos ou criar-nos mais dificuldades no nosso trabalho espiritual vamos fazer a nossa irradiação pelos doentes que às vezes nos parceram e nos parceram Obrigado.